Como é que foi pra você o processo de deixar de lado o cigarrinho de artista? Nossa, doloroso até hoje é, tipo, não é fácil, é muito difícil. Eu achava que quando eu descobrisse uma gravidez, eu ia, tipo, na hora, automaticamente, ficar tranquila, não querer fumar e nananã. Graças a Deus, eu já tinha parado de fumar cigarro de filtro, que fala? Há uns três anos, mas eu sinto muita falta, né, que é um hábito desde os 14, né, enfim. Que isso, hein? Você começou na vida do... Comecei cedo. Cedo, early. É, eu acho que é isso, velho, tipo, a mudança de hábitos, assim, que vieram de muitos anos, tudo isso, assim, me deixou maluca, perigosa. E pra fazer o rap, pra fazer a música, você acha que a questão, não sei, eu acho que da sensação mesmo de estar grávida deve ter muita coisa na sua cabeça, né? Você acha que essa sensação atrapalhou ou ajudou na parte da arte, assim, de criar e tal? Eu acho que um pouco dos dois, assim, porque ajudou no sentido de me dar mais vontade de fazer um monte de coisa, até por medo de, assim, não saber como é que vai ser quando ela nascer, se eu vou ter tempo pra fazer isso e tal, tipo, eu fiquei me cobrando de conseguir montar cronogramas e conteúdos e acabou me fazendo trabalhar mais, pensar mais, tipo, criar mais. E, ao mesmo tempo, muda um pouco, porque, assim, além da gente estar na pandemia, é uma outra vivência, né? Tipo, estar grávida, você vive ali em função da saúde do bebê que tá crescendo. Então, às vezes, você precisa fazer alguma coisa que não é boa pra saúde dele, aí você fica mal, tipo, a cabeça fica toda hora, sei lá, atrapalha, tá ligado? Você, tipo assim, ter uma percepção de raciocínio, de, sei lá, construir uma base, uma ideia de uma música, tá ligado? Mas inspira também, porque é uma responsa, né, que tá vindo, uma parada que te incentiva a trabalhar mesmo. Parece que leva mais a sério e tal. Eu tava até comentando isso com o rapaziada, tipo assim, todo mundo que, do rap, da música, que eu vi, que virou pai, mãe e tal, que isso, cara, eu fico muito mais maduro, assim, até na música, porque você tem só agora uma hora no estúdio, você me vê aí no estúdio, você vê como é que é, eu fico desesperado porque... Não, mas eu acompanhei todo o seu processo também, de antes, de ser pai e depois, e eu vi que você realmente... Não é nem vagabundo, velho, você sempre trabalhou muito sério, assim, só que a tua visão de tudo, do seu trabalho, de mercado, de... Você começou a, tipo, solidificar tudo, assim, ó, tipo, não fazer coisa voada, ah, vamos tentar pra ver o que acontece. Tipo, só fazer coisa... É, entendi. Certeira, é. É, tem muita vez isso. E eu acho que acontece na vida de todo mundo, assim, tipo, até em outras profissões, eu acho que esse é um ponto muito positivo de ser pai e mãe, assim, eu acho, que é o ponto que mais agregou valor na minha vida, que é enxergar a vida com uma seriedade e com uma responsabilidade diferente, né, tipo, até o ato de eu ter que pegar um avião, às vezes eu fico em choque, se o avião cair que vai cuidar do neném, entendeu? Você fala isso. Tudo você tem mais responsa. Eu tô conseguindo sentir um pouco mais isso agora, agora que ela mexe muito, que eu sinto, tipo, um vínculo, uma interação, né? Que no começo você tá passando mal pra caramba, tá, tipo, mudando ali um monte de coisa no seu corpo, nananá, você não tá entendendo o que que tá acontecendo muito, sabe? Agora, assim, na reta final da gestação, que eu tô compreendendo mais algumas coisas e parece que tá amadurecendo mais algumas coisas na minha cabeça, sabe? Em relação a ser mãe, tipo, pensar assim, como assim, gente? Eu vou ser mãe de uma criança? Eu, tá ligado? Doidona do jeito que eu sou. É, você é meio maluca, mas tudo dentro da ordem. Mas eu acho que, assim, teve questões que a gente teve mais problema do que da responsa digital. A gente teve seis, sete meses discutindo qual que era o nome da criança, tá ligado? Verdade.